1, 2, 3 Eterno, craque, colante, dinheiro, barco embrulhado Em papel carbono e barbante, até cabelo cortado Retrato de três por quatro, pra batizar do distante Mas o seu nome é o Senhor, é uma carta de amor Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa, vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo é um caso contente Papel passado e presente Desenfrulhado e vestido Eu volto logo, me espero Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me assinou Fazer uma carta de amor Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvir no rádio a minha carta de amor Dizendo eu faço um convite Papel pra casa e presente Desencriado o vestido Eu conto logo, me espero Não creio nunca comigo Que eu quero ver nossos filhos O professor ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou 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 Amém.